O Sonho dela E pera o código se me comprava um livrinho E o Zé Luísa quem ela namorava Já tinha carro e muitas lições mudava Em Currazé, em Currazé, em Currazé Era assim que ela sabia Oh meu amor, isso e é eu Se é por muito no cabo da bateria Tirar a carta foi para ela brincadeira Foi exame, ficou bem logo a primeira Logo depois foi ao setante e comprou Um carro usado de que ela muito soltou Agora fosse de um modelo já antigo O carro estava bem pintado e bem polido Mas o motor que pegou bem na ocasião Passado o dia só pegava de em Currazé Em Currazé, em Currazé Em Currazé, era assim que ela sabia Oh meu amor, dizia eu Se é por muito no cabo da bateria E o Zé que andava já cansado lhe ia empurrar E isso melhor é mandá-lo arranjar Vamos levar-lhe a oficina do Serafim Que isso deve ser das velas ou coisa assim Com o carro pronto e o defeito reparado Era só vê-los andar de lado para lado Mas mesmo assim quando menos se esperava Lá estavam eles parados fora da estrada Em Currazé, em Currazé Em Currazé, era assim que ela sabia Oh meu amor, dizia eu Se é por muito no cabo da bateria E lá na terra já muita gente dizia É que há gato com o carro da Maria Avariava sempre no mesmo lugar E era isso que fazia desconfiar Parava sempre lá para os lados da granjinha Ao fim da tarde e quando a noite já lá vinha E quem passava via o carro a mexer E dentro dele ouvia-se a lá dizer Em Currazé, em Currazé Em Currazé, era assim que ela sabia Oh meu amor, dizia eu Se é por muito no cabo da bateria Tanto haveria um dia cheio ao fim Trocou de carro e com este agora sim Passa na rua em alta velocidade Com o céu ao lado toda cheia de paidade E o povo agora já não tem de que falar Porque eles param agora noutro lugar Vão para bem longe para que ninguém possa ver Mas todos sabem que ela continua a dizer Em Currazé, em Currazé Em Currazé, era assim que ela sabia Oh meu amor, dizia eu Se é em Currazé, em Currazé Em Currazé, assim que ela sabia Oh meu amor, dizia eu Em Currazé, em Currazé Em Currazé, em Currazé Bateria